À espera do terceiro filho, Andriele veio com a família do Piauí em busca de vida melhor no Rio de Janeiro. A vizinha veio me dizer que tinha uma casa de gestantes, que apoia gestantes. Aí eu fui lá mais ela e eu fui, contei minha história pra ela e foi aí que eles me apoiaram. A casa da gestante do Nascituro Santa Gianna Beretta Mola é um trabalho da comunidade Missão Precursores do Senhor, na cidade fluminense de Itaboraí. É de suma importância dar dignidade e respeito a esta gestante, pois vivemos uma precariedade da saúde. O avanço da voltura de morte, onde as casas provida, defende a vida em todas as suas circunstâncias. A assistência para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Essa casa que tem um trabalho voltado para a gestante, o seu contexto psicossocial, onde todas as gestantes têm acesso aos exames, os pré-natais, também o ensino religioso que acompanha essas gestantes, também todos os enxovais e também a parte da alimentação durante nove meses. No oitavo mês de gestação, a mamãe comemora a ajuda. A casa de acolhimento à gestante começou a funcionar em março deste ano. O local assiste 20 famílias, entre mães que ainda vão ter os bebês e as que já tiveram. Outra frente de missão é o atendimento às crianças nascidas na casa da gestante. O Instituto Santa Teresa de Jesus oferece gratuitamente ensino de formação humana cristã. Essa escola que nasceu, a missão pergustor do Senhor é para defender a vida. Não simplesmente passar para as crianças o futuro de uma profissão, porém criar cidadãos para o céu. Um terceiro projeto, ainda em construção, é a maternidade, que irá expandir o atendimento às gestantes. Esta maternidade atenderá gestante de urgência e emergência, parto humanizado e cisalha conforme a sua necessidade média. Então, vamos contar com UTI neonatal e adulto, para trazer dignidade às nossas gestantes de todo o país. As iniciativas contam com o auxílio voluntário de benfeitores e profissionais, uma das muitas formas de salvar uma vida.